Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso ícone, mestre da comunicação gaúcha, João Carlos Machado Filho. Lembrando você que nos assiste que o programa é de utilidade pública, com muita prestação de serviço. Então, se você tem alguma dúvida sobre as diversas áreas do direito ou empreendedorismo, mande a sua pergunta para nós no nosso WhatsApp, que aparece aí na sua tela. O DDD é o 051, o número 985-946-773, ou também para o nosso e-mail, que é consumidorempauta.com.br. E o nosso assunto de hoje é Direito do Consumidor. E quem está conosco aqui é um especialista no assunto, Dr. Santini. Seja muito bem-vindo. Muito bem, João. Obrigado. Aqui nós temos dois grandes comunicadores. O João Custódio e o nosso querido Machado Filho, que também complementa esse quadro de excelência. Bom, então já vamos para a primeira pergunta aqui do nosso telespectador José. Ele fala o seguinte, Dr. Santini. Em 2022, contratei um seguro para o automóvel. No dia 6 de outubro, sofri um sinistro, um acidente, na borde de Medeiros, em Porto Alegre, com uma moto. No momento, acionei o seguro para solicitar o guincho, mas foi negado. A atendente informou que eu estava bloqueado e me deu o número para eu ligar. No dia 9 de outubro, entrei em contato e me informaram que eu paguei a parcela dia 2 de outubro do vencimento, que era em 20 de setembro, e pediram para eu fazer uma nova vistoria. Eu paguei R$ 250,00 para o guincho e R$ 900,00 para consertar a moto. Minha franqueira é de R$ 13.200,00. Valor alto para fazer o serviço. Cancelei o seguro no dia 19 de outubro e eles estão curvando a parcela do dia 20. Gostaria de saber os meus direitos quanto ao guincho e sinistro de terceiros e também o cancelamento. Tem direito a esse ressarcimento? É, José. O José fez corretamente. Primeiro, entrou em contato ou com o corretor ou com a companhia de seguro. Ele fez direto. Poderia ter falado com o corretor. E aí ele teve uma situação de atraso do pagamento. O pagamento, o vencimento da prestação do seguro era dia 20 de setembro e ele pagou dia 2 de outubro. Tudo bem. Nesse período, quando não há o pagamento, cancela o seguro temporariamente e se for três meses de atraso, cancela totalmente. Então, é o seguinte, do dia 20 até o dia 2, ou alguns dias posterior ao dia 2, esse seguro estava cancelado porque pode ter havido aí uma compensação desse pagamento, se não for em dinheiro. Então, o atendente diz que estava cancelado, talvez porque não tinha verificado a compensação da prestação que foi paga e atualizada. Ponto. O que o José fez? Foi verificar, verificou que a franquia era R$ 3.200,00 e o gasto total dele, guincho, mais o conserto da moto, dava R$ 1.150,00, por exemplo. Parece que é isso aí. Aí, o que o José fez? Pagou e logo em seguida, dia 19 do 10, cancelou. A prestação, a próxima prestação, ia vencer dia 20 do 10. Então, ele pergunta, essa prestação é justa? É. Tranquilo, porque para tu cancelar, tu tem que estar em dia com pagamento. Então, ia vencer, ele cancelou dia 19, ia vencer dia 20 e pagou o seguro daquele mês. Ponto. Agora, ele pergunta o seguinte, eu tenho direito a ressarcimento dessas despesas? Claro que tem. O que a gente deve fazer? Primeiro, falar com o corretor. Se não tem corretor, manda por escrito, por e-mail, sempre formalmente, para ficar com uma prova documental. Para a companhia, dizendo o que ocorreu, o que ele solicitou, e ele, nessa solicitação, ele pede o ressarcimento dos valores pagos, porque quando ele pagou, o seguro voltou à normalidade, ele tinha cobertura. Ponto. Então, não tendo solução administrativa, o José vai ingressar no Juizado Especial com uma ação por dano material, cobrando os R$ 1.150 que ele gastou, mais o dano moral, porque tentou fazer uma conciliação, não teve sucesso, não teve êxito, e isso aí abalou a tranquilidade do seu José e aí requer também um dano moral nessa ação. Doutor Santini, acho isso um fato meio inusitado, é que ele atrasou o pagamento de alguns dias, 12 dias ali, e solicitar uma nova vistoria. É comum isso? Eu não me recordo. Não, não é comum. Não é comum porque, porque se ele bateu, não tem nada a ver de novo. A vistoria é feita quando renova-se o seguro ou quando se contrata um seguro. E quem regula todo o segmento de seguro é a SUSEP, é a superintendência de uma unidade dentro do Ministério da Fazenda. Então, ele também pode denunciar essa situação da companhia de seguro junto à SUSEP. Não é normal fazer vistoria, não tem, é atraso de prestação. Pagou e dentro do mês, isso é outra coisa, dentro do mês pagou, esse atraso não deve cobrar taxas e juros. Passou de um mês, aí sim. Então, essa é a orientação da SUSEP. Então, o senhor José está totalmente amparado legalmente. Eu fico imaginando, uma pessoa fez um parcelamento do seguro em dez parcelas, pagou nove em dia, na última que ia vencer, daí fica totalmente descoberto também. Não, e tem outras situações que vem, é importante, tu está com o seguro descoberto, sofreu um sinistro. No caso do José, não, ele já tinha pago, pagou atrasado, mas estava coberto. Tem situações que uma coisa e tudo é ver, a outra, e ele só pode ser cancelado definitivamente depois de três prestações atrasadas. Então, por exemplo, o cara está descoberto um mês, sofreu um sinistro, não pagou, mas entra com uma ação de busca de cobertura do seguro, quita a prestação, normalmente a companhia perde. Então, tem essa situação também. É importante você de casa mandar a sua pergunta, e ficar a parte dos seus direitos aqui, porque assim como o Sr. José, muitas pessoas podem estar sendo injustiçadas com o seguro negado, até porque é muito comum, a gente faz um seguro para não usar. De quanto vai usar, geralmente a seguradora coloca um monte de obstáculos para não pagar. E é importante dizer que normalmente a gente não consegue falar muito claramente quando tem o sinistro, mesmo lutando em dia. Aconteceu um sinistro no Mercosul, eu estava fora do Brasil, eu levei praticamente quatro horas para obter um guincho. Quando acontece uma situação dessa, a gente tem provas, de telefonemos, etc., a gente pega, guarda todo esse processo de comunicação, contrata um guincho, guarda o recibo, a nota fiscal, e quando volta para o seu país de origem, entra com uma ação de cobrança. Então, é importante. Então, o primeiro passo, quando a gente tem um corretor, procura um corretor. Quando não tem, normalmente, seguro de automóvel, a gente tem um corretor. Então, o corretor é o intermediário, é o assessor, digamos assim, técnico e jurídico para resolver a questão. Por isso que ele recebe uma comissão. Acho que o trabalho do corretor é fundamental. Eu tenho um corretor há muitos anos, que é o Renato, que o Renato Martins sempre nos apoia, que essa questão de dar um problema de ter essa assessoria. Às vezes, você contrata isso para o banco e você não tem essa figura do corretor. No final de semana, você não acha alguém para te ajudar, né? Só no 0800. Aliás, e tem uma lei, e isso eu já questionei, só trocando a lei. Tem uma lei, se você quer fazer um seguro por iniciativa própria, não consegue. Você pode ir na companhia, a companhia, você tem corretor ou não tem, mas nós vamos escolher um corretor porque esse corretor tem que ganhar a comissão, mesmo que ele não tenha assessora. Então, é isso que você colocou. Escolha um profissional competente na mediação dessa contratação e mantenha ele por longos anos, porque essa é a melhor solução. Quando tem o problema, a gente passa para o corretor. Bom, então vamos para a próxima pergunta, que é do telespectador Roberto, aqui da cidade de Gravataí. Ele fala o seguinte, fiz um empréstimo consignado no caixa eletrônico de um banco e estou inadimplente. faz cinco anos. Tenho uma união estável há 30 anos, reconhecido em cartório há três anos. A minha companheira adquiriu, só em seu nome, uma casa financiada pela Caixa, que é descontada mensalmente no pagamento do seu INSS, pois ela é aposentada por invalidez permanente. E só este imóvel em seu nome. Podemos perder a casa por conta desse empréstimo consignado que fiz e estou inadimplente? Não. Roberto, duas coisas. Antes da união estável, não compromete nenhum bem das partes. Depois da união estável, compromete sim. Então, por exemplo, tem bens na união estável e um vem a falecer ou deixar de pagar, etc., a relação estável estabelece que a outra parte também é corresponsável. Agora, tem uma lei aí que é importante. Ela tem uma única... Essa senhora tem um único bem, que é o imóvel residencial. Ponto. Aí tem a lei do superendividamento, que é a lei número 14, 181 de 21. Não pode, para qualquer dívida, etc., não pode retirar ou entrar na justiça para retirada do único bem imóvel residencial. Proibido. A não ser quando o imóvel é, que não é o caso, o imóvel é financiado por alienação fiduciária, quer dizer, o próprio bem fica como garantia do financiamento. Aí sim. Mas, caso contrário, é empenhorável esse bem. Então, no caso do empréstimo consignado ou do marido que deixou de pagar, etc., não pode penhorar, não pode entrar na justiça penhorando o único bem, que é o imóvel residencial. Bom, importantes esclarecimentos que o doutor Santini está fazendo sobre o direito do consumidor. O tempo está passando rápido, porque ele está muito bom e muitas pessoas estão sendo beneficiadas com esses esclarecimentos. Mas, vamos ter que fazer um breve intervalo. Fiquem com a gente, que já, já voltamos. Bom, falei que ia ser rapidinho, então já estamos de volta. Lembrando, você que está nos assistindo, que você pode mandar perguntas sobre dúvidas que você tenha sobre as diversas áreas de direitos, também sobre empreendedorismo, para cá, para o nosso programa, para o programa Consumidor em Pauta. Você pode mandar sua pergunta pelo WhatsApp, que também aparece na sua tela, que é o DVD 51-985-946-773, ou também para o nosso e-mail, consumidorempauta, arroba, tve.com.br. Nós estamos hoje falando sobre o direito do consumidor e quem está conosco, o doutor Santini, esclarecendo as dúvidas dos nossos telespectadores. Então, já vamos para a nossa primeira pergunta desse bloco, que é da telespectadora senhora Fátima, da cidade de Guaíba. Ela falou o seguinte, meu filho colocou à luz o nome dele. Eu não pude ligar no meu nome porque tinha dívida com a antiga CE. Agora, a CE Equatorial está cobrando uma dívida antiga da outra CE. Será que isso está certo? Não tem dívida no nome dele, mas no contrato que a gente leu hoje, diz que ele tem uma dívida de R$ 900,00. Mas ele não tem essa dívida porque é a primeira vez que ele ligou à luz no nome dele. É, a nossa consumidora Fátima aí de Guaíba, o relato dela está claro. Primeiro, a nova CE Equatorial, ela é sucessora da antiga CE. Ela recebe o ônus e o bônus. Deve ter comprado o pacote fechado. Mas isto não justifica que ela trocou, quer dizer, o usuário da energia, do serviço de energia, é outra pessoa. Ponto. Então, ela não tem que assumir dívida anteriores. Não tem nada a ver porque não tinha nenhuma relação com isso. Então, a Equatorial, ela está tentando cobrar, talvez, do novo, de forma errada. Ponto. Para fazer, se a Equatorial, a CE Equatorial, aceitou um novo morador, um novo titular dessa conta, ele começa do zero. Ele está pagando em dia? Nada. Qual é a recomendação, Fátima? Pedir para esse, primeiro, não pagar. Porque se pagar uma conta, uma cobrança indevida, ele tem direito a receber em dobro e atualizado esses valores. Então, não paga. Deve estar vindo em fatura separada. E se vem na mesma fatura, exclui. E se, bom, e entrar em contato com a ouvidoria da CE. A ouvidoria da CE, ela é a recepção de todas as demandas dos consumidores que têm qualquer dúvida ou têm qualquer denúncia. Então, faça uma denúncia, guarda o protocolo e continua a vida. Se eles tentarem a cobrar novamente, denuncia na GERGS, por exemplo. Hoje, nós não temos aqui a ANEL, mas a GERGS tem uma parceria com a ANEL, e aí tem um telefone específico da GERGS, que é só para a energia, 0800 727 0167. E ela pode entrar, aliás, o sucessor, a Fátima, ela está em débito, ela que vai ter que acertar as contas. Ela pode ser cobrada administrativamente e judicialmente. Ponto. Mas ela não tem mais relação. Então, ela pode fazer uma reclamação fundamentada, o novo titular, porque ele que está sendo cobrado, junto à GERGS. A GERGS abre um processo administrativo, vai a julgamento e a decisão da GERGS será encaminhada para a ANEL e a ANEL toma as providências em cima da CE Equatorial. Ponto. Guarda todos os comprovantes, mas primeiro o contato é com a própria companhia. Diz, ó, eu sou o novo titular da conta, não tenho nenhuma responsabilidade com o passado e estou pagando minhas contas em dia. Acabou. Você espera que elas não cortem a luz ainda, né? Você só espera isso. Não, não pode. Aliás, provavelmente a Fátima, que deixou de pagar, ela é avisada através, e aí tem uma resolução da ANEL, que ela tem que receber um comunicado formal, dá 15 dias para saldar a prestação atrasada. Se não fizer, aí eles têm base legal para cortar a luz. Provavelmente tenha ocorrido isso aí. Como a Fátima não pagou, deixou cortar, e aí se apresentou o novo titular. Pode ser que a CE tenha exigido um documento, né, de contrato, alguma coisa assim. Por que que agora você é o novo titular? Isso ela pode. Tem que levar a carteira de identidade, o CPF, o endereço que é o mesmo, etc., para inscrever e solicitar nova ligação. Mas mudou a titularidade. Mas sabe que, Santinho, eu tenho escutado muitas pessoas falando dessa agilidade da Equatorial no desligamento de luz. É, isso. Às vezes a pessoa não viu direito na conta, e a noite por dia já estão lá para cortar a luz. É, e aí tem uma tese que predomina. Alguns fornecedores fazem alguns procedimentos, como corte de serviço essencial, etc., sem base legal, baseada na cultura do consumidor, que no máximo, digamos, numa camada aí de 100, o máximo que procura seus direitos são 10%. Então, isso é condenável. O consumidor em pauta aqui para aumentar esse percentual para as pessoas comecem a solicitar mais seus direitos. Bom, temos a pergunta aqui do senhor, do três espectadores, João, de Santo Antônio da Patrulha. Ele fala o seguinte, minha esposa comprou um chuveiro e logo em seguida já deu problema. Falei com a loja e me encaminharam para assistência técnica. Funcionou por um tempo e deu problema de novo. Não aguentava. Voltei na loja e me mandaram falar com a fábrica. entrei em contato e me pediram foto de várias coisas do chuveiro. Até agora não me deram uma solução. Faz dias que estou sem chuveiro. Gostaria de saber o que eu posso fazer. É de... O João? O João também de Santo Antônio da Patrulha. É de Santo Antônio, né? Isso. Olha, chuveiro, para mim, principalmente no inverno, é bem essencial. Então... Para mim, essencial também no verão. É, também no verão, né? Mas tem pessoas que preferem o banho frio, que é muito saudável, né? Tem que ter uma boa resistência ao frio. Bom, João é o seguinte, ele fez o procedimento correto. Chuveiro, até o valor é muito baixo, né? Em qualquer tipo de chuveiro, o valor é muito baixo. O que o logístico teve que fazer? João, traz o chuveiro aqui, vou te dar um novo. É bem essencial, tem que ser trocado imediatamente, não tem que ir para assistência técnica. Mas mesmo assim, o João foi para assistência técnica. Voltou, instalou, provavelmente tem custo, se ele não instalou, tem que chamar um especialista. Tudo isso tem que ser restarcido pela loja, aliás, pela cadeia dos fornecedores. Fábrica, distribuidora e a loja. Mas a relação é com a loja, então ele tem que acionar a loja. Apresentou novo defeito, e aí o cara manda falar com a fábrica. Claro que também, o João poderia fazer essa gentileza, não é obrigação, de falar para a fábrica que aquele tipo de chuveiro está dando problema lá na ponta, lá com o consumidor. Poderia, mas não é obrigação do consumidor. Então, o João, eu acho que ele já perdeu tempo. Vai na loja, diz que foi recomendado por nós, e diz o seguinte, chuveiro é um bem essencial. Está aqui a peça, faz formalmente, entrega a peça, se recusar, pega uma testemunha, e entra com uma ação por dano material e dano moral contra o lojista. Tomar banho frio, acho que o dano moral tinha que ser dobrado. Bom, estamos aqui agora a pergunta do telespectador João Pedro, da cidade de Alvorada. Comprei um automóvel zero quilômetro. Após três meses, começaram a aparecer vários problemas. Levei na concessionária, fiz uma ordem de serviço, e entregaram o carro alguns dias após. Ocorre que os problemas não foram resolvidos. Voltei e deixei o carro novamente. Já se passaram mais de 30 dias que o carro ficou na revisão. Quais os tipos de garantia que o consumidor possui e o que devo fazer, pois não confio mais nessa marca de carro? Pô, Pedro, que ele não falou a marca aqui, né? É, João Pedro de Alvorada. Olha, o João Pedro, um relato aí que é de um problema recorrente, né? Normalmente, automóveis têm dois tipos de garantia. A garantia é legal, porque é um bem durável, pelo Código de Defesa do Consumidor, e aí o artigo 18, 24, 26, dá toda proteção ao consumidor quando isso ocorre, o relato que o João nos encaminhou. Então, a garantia é legal, 90 dias. A garantia contratual não existe hoje carro no mercado que não tenha garantia de dois, três, até cinco anos, ou até mais, em alguns casos. E a gente, no passado, questionou por que que no Brasil chegou tão tarde a garantia de cinco anos. a maioria dos fabricantes informavam que a infraestrutura e a logística das estradas não permitiam uma garantia de cinco anos. Era uma desculpa meio esfarrapada. Bom, João, você levou para assistência técnica uma vez, duas vezes, três vezes, completou 30 dias, deu para a bola, ele perdeu a confiança, eu também perderia a confiança nesta marca. Então, o que o João deve fazer? Ele deve ter todas as ordens de revisões guardadas com ele, todas as entradas e saídas, então tem os prazos ali que contam. Passou de 30 dias, o João tem o direito de escolher. Perdi a confiança, não quero mais esse carro. Bom, o cara pode trocar, usar o crédito, trocar por outra marca. É uma decisão do João. Perdi a confiança na concessionária e no fabricante. Não quero mais, quero o meu dinheiro de volta. Essa é a primeira opção. Todo o dinheiro que ele pagou, integral e atualizado. E aí, a segunda, ficar com outro carro, não aquela marca, porque ele perdeu a confiança, usar o crédito. Compensa ou recebe a diferença. E a terceira, que ninguém vai escolher, é ficar com o carro problema, tendo um desconto considerável daquilo que ele pagou. Ponto. O João vai escolher exatamente a primeira. Quer dizer, não quero mais, não quero tratar mais nada com vocês, vocês mesmos não cumpriram com os direitos, eu quero todo o dinheiro de volta atualizado. Troca de fornecedor, paga a vista num outro fornecedor que vai respeitar o João e acabou. E aí, se eles não quiserem fazer isto, João, entra com uma ação, provavelmente, pelo valor, provavelmente, é acima de 40 mil reais, na justiça comum, por dano material e dano moral. Aí vai ganhar, inclusive, dano moral. Bom, temos um minutinho para a última pergunta, doutor Santini, que é a pergunta de um telespectador anônimo. Neste ano, tivemos várias quedas de energia elétrica. Como consequências, tivemos perdas de produtos, danificações de aparelhos e prejuízos na atividade econômica. Quais são os direitos dos usuários e como proceder? Bom, bem rápido. A resolução 414 da ANEL estabelece tudo. Primeiro, contato com a operadora. Faz o relato, guarda o protocolo de tudo. A operadora tem, no caso de alimentos, um dia para resolver. No caso de bens duráveis, 15 dias. Não tendo solução, o consumidor, com prejuízo, ele pode fazer três orçamentos e mandar consertar, depois do protocolo. Isso é importante. Claro que, se não fizer o protocolo, ele pode depois questionar na justiça que ele tinha urgência e lucros cessantes, aparelhos queimados, etc. Tudo isso ele pode recuperar, porque o Código de Forças do Consumidor exige, fornecimento de energia elétrica tem que ser contínuo e com segurança. Então, digamos que tenha remédio, tem uma pessoa que precisa de energia elétrica. Então, tem que ter um plano B. as operadoras têm que, eles deveriam ter em todos os municípios geradores para suporte emergencial dessas situações. Doutor Santini, muito obrigado pela sua participação, como sempre, muito esclarecedora e agradecer também o pessoal de casa pela sua qualificada audiência e até amanhã, estamos de volta. e aí Legenda Adriana Zanotto